Uma área que foi bastante prejudicada pelo volume de águas registrado ali, principalmente no sábado. E a gente vai aproveitar também para saber e reforçar como ajudar as pessoas que estão precisando nesse momento, né Lucas? Pois é, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos. Mais uma vez retornando aqui ao Manhã Cidade. Rapaz, nós estamos na Rua Bagé, pelo menos em parte dela, viu? Para quem está acompanhando a experiência Raio Cidade, está podendo observar que estamos bem próximos aqui àquela estrutura do Riacho dos Mocós, onde foi feita uma ponte ligando o bairro Caiucá ao bairro João Mota. Só que na Rua Bagé, a intensidade da água foi tão forte que acabou destruindo, derrubando um pedaço da rua. Então, a rua está aqui, totalmente destruída. Para quem está podendo acompanhar na experiência Raio Cidade, Baixo Suflexidade, vai no YouTube, está podendo ver que tem muita água ainda dentro dessa parte da rua que foi destruída. Eu estive conversando com alguns moradores, eles até disseram que um dos motivos da enchente destruída a rua foi aquele vídeo, não sei se vocês acompanharam, que circulou nas redes sociais, que duas Kombis foram arrastadas. Com isso, elas foram arrastadas por dentro do Riacho dos Mocós, tá? Daí, prendeu em um certo momento e a água foi acumulando, acumulando, e chegou um dado momento que acabou, né, transbordando por cima da ponte, tá? E destruindo um pedaço da rua. A gente está aqui na Rua Bagé, tá? A gente já já vai conversar com o presidente da Associação dos Moradores aqui do bairro Caio Cá. Só que eu estive conversando, Renata, Mário, você que está acompanhando aqui, né, a Raio de Cidade, muito itulho, tá? Muito itulho para quem está podendo acompanhar, né, os paralelepípedos soltos, muita terra. Havia um campo de futebol também por aqui e ele está totalmente dilacerado, acabado, né? A água entrou aqui na casa do seu Juscelio, que mora por aqui, né, há cerca de três meses, seu Juscelio, uma agonia só, né, durante a chuva e a água entrando dentro da sua casa. Muito bom dia. Bom dia, com certeza sim. E então nós precisamos aí mais de um apoio da prefeitura, principalmente esse canal aí, que está entupido, entendeu? E às vezes vem umas como lá de cima e aí interrompe tudo, aí transborda a água. E o senhor estava em casa na hora da chuva? Estava sim. Só foi aquele transtorno, mas não deu para perder nenhum móvel, nada? Não deu por conta que eu suspendi o móvel em Rávago, entendeu? Mas que eu tive que me retirar daqui com meu filho e me buscar. Então, obrigado, seu Juscelio. Um abraço forte para o senhor. O senhor Juscelio, que graças a Deus, além de estar vivo, né, a vida foi preservada, não perdeu, né, muitos móveis. Na casa do seu Magno, para quem está acompanhando aqui com a gente, ele está limpando, Renata. Grande lama dos móveis, das cadeiras, né, neste exato momento. Porque na casa dele entrou mais de dois palmos de água. Só que seu Magno, né, ele estava até conversando comigo aqui, disse, rapaz, eu já, na experiência, né, fui nascido e criado aqui. Então, quando eu vi a água subindo, já suspendi, né, os eletrodomésticos e não perdi nada. Só que eu estava em certo momento, fazendo toda a limpeza ali, o seu Magno, né, tirando a lama, né, de todo aquele entulho. Que foi registrado no último sábado. Foram mais de 90 milímetros, foram 92 milímetros de chuva aqui em Caruaru, no último sábado. E a gente lembra, né, Renata, a questão do Riacho dos Mocós. Foi uma obra que não foi concluída, tá, faltam ali cerca de 250 metros, 240 metros, lá no Afonsinho. Por conta de algumas construções, né, o destino do Riacho, ele mudou, né, e com isso a gente pode observar que a água, ela agora não tem por onde percorrer e com isso fica aquele acúmulo maior de água. A gente vai conversar agora com o Deuzinho Mota, né, ele que é presidente da associação dos moradores aqui do Caio K. Deuzinho, uma situação que chamou bastante a atenção, né, a destruição aqui da Rua Bagé e o enchente que muita gente não esperava, né, muito bom dia. Bom dia, bom dia a toda a equipe da Rádio Cidade. Bom dia, Lucas e a menina que está aqui, né, como é a nome? Juliana. Olha, vê só, essa situação se repete, de vez em quando se repete, faz dois anos que aconteceu essa mesma coisa aqui, só não danificou assim a ponte, né, mas a água entra nas casas, destrói, tudo que tem dentro de casa é destruído, como esses moradores aqui tiveram esse prejuízo. Agora, a gente queria chamar a atenção dessa situação que tem aqui, que o cara aterrou. Isso aqui, Lucas e ouvintes da Rádio Cidade, isso aqui não é um riacho, não, isso é um rio. É riacho porque quando não chove não desce água, mas ele fica, ele ficava de daqui, mas uns 30 metros do outro lado de água. Depois que fizeram o canal, ele se comportou no meio do canal. Mas aquela construção que o cara fez ali, e ele veio aterrando, aterrando, aterrando até na beira do canal, a lei diz que 30 metros para lá e 30 metros para cá correspondem a uma área verde. Não era para ser feito aquilo ali. Então, quando a água vem, bate lá e volta, invada a residência. Aí é uma situação muito crítica. Outro problema muito sério também é um ferro velho que tem ali na entrada do João Mota. Aqui ficou duas combis e um carro enganchado aqui, fechando a passagem da ponte. No que fecha a passagem da água, aí a água invade as residências todinhas aqui. Então, isso é para ser, ele se conscientizar lá. E a prefeitura, através da Secretaria de Infraestrutura, né, vê lá para ele não colocar mais esses automóveis lá. Porque toda vez que acontece, são arrastados e aí chegam aqui na entrada da ponte e fica prejudicando a passagem da água. Ações precisam ser tomadas, né, Deusinho, para que isso não volte a acontecer. Ah, é claro. A gente sabe que a natureza, ela procura o espaço dela. Quando você intervém nela, ela vai procurar outro espaço. E esse outro espaço que procura é exatamente isso, destruir as casas que estão às margens, a ribeirinha aqui do canal do Mocó. É, obrigado, Deusinho. A gente agradece aqui a sua participação. A água invadiu bastante, viu? Um palmo na casa do seu Juscelio, mais de dois palmos na casa do seu Magno. A casa do seu Magno é numa parte alta, né, e depois de toda essa situação, ontem, Renata, o Transforma Caruaru lançou uma campanha para arrecadar donativos para essas pessoas que foram vítimas, tá, de alagamentos no último sábado. Estão sendo arrecadados roupas, alimentos, e quem vai conversar com a gente agora e explicar melhor é o Aroldo Leda. Aroldo Leda, que está por aqui acompanhando com a gente, ele que é coordenador do Transforma Caruaru. Aroldo, a gente pode observar, né, uma situação delicada, mas uma campanha num momento tão interessante como essa é de bastante importância, né, para que as pessoas se sintam acolhidas, né, muito bom dia. Muito bom dia a todos, a quem nos ouve, a quem nos assiste. É importante todo mundo se mobilizar, porque nós tivemos aí muitas famílias que ficaram desabrigadas, né, sem ter até o que comer. Então, diante disso, nós mobilizamos o Transforma Caruaru, junto com os seus parceiros, como Rotary Club, Cindy Loja, Lions e outras instituições, se reuniram para poder ajudar. Então, a gente está arrecadando donativos, arrecadando água, mineral, alimentação pronta. Então, ontem já começamos um mutirão durante o dia todo. Hoje à noite nós temos novamente. Amanhã, então, durante toda essa semana, no decorrer dessa semana, você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, pode também fazer a sua parte. Então, você pode ir em um clube do Rotary, um clube do Lions, ou pode ir no Biesp. Você pode ir fazer essa doação na Prefeitura, na Secretaria da Mulher. Então, faça a sua parte também, um pouquinho que você vai ajudar, vai ajudar uma família. Então, nós todos, se reunindo, a gente consegue atingir muito mais pessoas. Guarudo, então, além do Rotary, né, do prédio da Prefeitura, tem outros pontos de coletas aqui na cidade? Isso. Nós temos quatro clubes de Rotary na cidade. Os quatro se mobilizaram. Nós temos os clubes de Lions também, que estão mobilizados. A maçonaria, nós temos as igrejas católicas e evangélicas. Nós temos também, aí, muita gente que se mobilizou, como a polícia militar também, que passou a noite toda acompanhando essas famílias. Todo mundo se mobilizando para poder ajudar essas pessoas. E esses parceiros do Transforma, todos se reuniram para poder fazer com que essas famílias que ficaram desabrigadas sejam assistidas com algum tipo de doação, inclusive alimentação. Obrigado, Haroldo. A gente conversou com o Haroldo Leder, que é voluntário do Transforma Caruaru. Então, você que está interessado e quiser fazer sua doação, pode doar na Loja do Bem, que fica no terceiro andar do Shopping Difusora, bem próximo ali à Lotérica, no prédio da Prefeitura de Caruaru, na Praça Teotônio Vilela, no bairro Nossa Senhora das Dores, no centro da cidade, no Rotoriclube, na Avenida Venezuela, número 47, no bairro Universitário, no Lions Clube, na Rua Suíça, também no bairro Universitário, e no prédio da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que fica na Rua dos Expedicionários, no centro de Caruaru, bem próximo ali ao Banco do Brasil. Outra forma de doar é por meio do Pix. Se você quiser fazer a doação por Pix, pode fazer pelo transformacaruaru.com. Essa é a chave Pix, para que você também possa fazer a sua doação. Mário, Renata. Obrigada, Lucas, pelas informações. Tem muita gente fazendo campanha, vocês podem ir nas igrejas também, né, Mário, nas associações de moradores, enfim, ajudem que é importante.